Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre, um vídeo diferente, um vídeo sobre uma linha específica de produtos coreanos que eu falei aqui no meu vídeo de YesStyle, de compras, e houve muita gente a pedir-me para fazer, não só aqui como no Instagram, um género de update, vídeo específico só centrado nesta linha de produtos que tem um hype gigante. E portanto estamos a falar da linha Miracle, Miracle? 30 Day Miracle, é assim que se diz, exato. 30 Day Miracle, da Some By Me, que é uma marca coreana, e isto é uma gama completa de produtos que prometem em 30 dias mudar completamente a pele. É uma gama completa, no entanto eu só comprei 2 produtos dessa gama completa, mas achei que fazendo 30 dias do tónico e do creme seria o suficiente para vos dar aqui um round-up das minhas ideias e portanto o vídeo de hoje vai ser não só a falar do que é que isto promete, como o que é que aconteceu em 30 dias na minha pele com updates de 5 em 5 dias. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então, antes de avançar com este vídeo, quero-vos pedir desculpa pela luz. A luz está diferente neste vídeo e é porque o meu adaptador de uma das minhas softboxes decidiu a variar e eu só me apercebi agora antes de gravar. Portanto, só tenho uma softbox em vez de ter duas, eu costumava ter uma deste lado e uma deste, só tenho uma mesmo em frente a mim e tenho a câmera à frente, portanto a luz provavelmente não está maravilhosa, mas é só neste vídeo, portanto buried me, se a luz estiver estranha. E obviamente, segundo disclaimer, antes de passarmos para o vídeo, estou sem maquilhagem para vocês poderem ver a minha pele. Isto também está a falhar. Bem, isto hoje, aqui nesta casa, tudo o que é coisas com luz não está a correr muito bem. Para dizer então que por fim estou completamente sem maquilhagem nenhuma, porque obviamente como isto é um produto de... são produtos de skincare e o ideal é vocês verem a minha pele como é que ela está, acho que fazia sentido fazer um vídeo de skincare, sobre skincare, sem maquilhagem. Portanto, estou sem maquilhagem por este motivo. E agora sim vamos passar para o conteúdo do vídeo. Esta linha é uma linha de uma marca coreana que, que eu saiba-se, vende-se no YesStyle, deve haver mais sítios onde se venda, eu que conheça, é no site YesStyle. E para quem desse lado quiser saber como fazer compras no YesStyle, eu tenho um vídeo que vou pôr aqui em que eu falo só de como fazer compras no YesStyle, como é que é com a alfândega, etc. E também tenho lá tipo um haul, sugestões de compras e produtos que eu gosto. Pois esta linha, eu posso vos dizer, por alta quantidade de produtos que tem que eu fui investigar. Eu só comprei dois porque achei que eram assim, tipo, os mais importantes, se bem que agora, se calhar agora eu comprava o Serum também. Mas, anyways, então, os produtos que eles têm nesta linha de 30 Day Miracle. Então, eles têm um body cleanser, portanto, um gel de limpeza corporal, mesmo para tipo acne corporal, acne das costas ou do peito, o que for. Depois têm uma espuma de limpeza específica para acne, portanto, para o rosto. Têm também um cleansing bar, portanto, um sabonete para lavar o rosto. Depois tem o tónico, que eu tenho aqui. Tem o Serum, que se calhar, se fosse agora eu comprava também o Serum, se bem que vocês vão perceber depois, se calhar não. Depois o creme, que eu também tenho. E, por fim, têm os patches para pôr nas borbulhas, naquelas que são borbulhonas, grandes. Aqueles patches só para pôr por cima da borbulha para tratarem localmente. E têm também o Miracle Spot, que é tipo os patches, mas em vez de serem patches, é tipo em creme, para pôr só na borbulha. Pronto. Então, obviamente, os produtos que eu achei mais interessantes e que, sei lá, faziam mais sentido na minha rotina, porque, obviamente, os produtos de limpeza são produtos interessantes, mas são produtos que estão 20, 30 segundos na vossa pele, portanto, eu achei que não eram produtos que faziam assim tanta diferença, poderiam não fazer tanta diferença, assim, a longo prazo, porque estão pouco tempo em contacto com a pele. No entanto, um tónico, um serum e um creme, sim, estão em contacto com a pele durante bastante tempo, e lá está. Se calhar fazia mais sentido fazer este vídeo com o serum também, mas, olhem, para todos os efeitos, o tónico e o creme já acho que é suficiente para vos dar uma ideia e uma review do que é que isto acontece com estes produtos. Então, indicações são para todos os tipos de pele, apesar de serem exfoliantes químicos, é em concentrações que não causam irritação nem a pele sensíveis, não oleoso e com efeito refrescante. Depois tem aqui, obviamente, o que é que cada produto faz, sendo que, no geral, os produtos têm quase todos os mesmos ingredientes. No caso do creme e do tónico, há aqui uma diferenciação, que eu acho que é o caso da centelhase de ática, que não há no tónico e há no creme, mas o resto é tudo os mesmos ingredientes. E eles são à base, portanto, a linha toda é à base de Tea Tree, Tea Tree ajuda a combater o acne, super conhecido. Niacinamida, a niacinamida é maravilhosa, ajuda, portanto, com, obviamente, a produção de sebo, ajuda a iluminar a pele, ajuda com manchas, é iluminador, um monte de coisas, a niacinamida é literalmente dos melhores ingredientes que há. Depois temos os AHAs, que são os Alpha Hydroxid Acids, estes ajudam a retirar as células mortas e as impurezas da pele. Os BHAs, que são os Beta Hydroxid Acids, estes ajudam... Os AHAs são mais adequados, por exemplo, para as peles chicas, os BHAs são mais para as peles oleosas, pelo que eu sei, se eu tiver de ser alguma coisa errada, por favor, corrijam, por favor, corrijam, porque eu não sou Skincare Specialist, eu devia ter visto isto no início do vídeo, eu não sou Skincare Specialist, ok? No entanto, pronto, vou fazer a minha pesquisa, mas tudo o que vocês tenham a acrescentar ou a corrigir, digam aí embaixo. Depois, então, temos os BHAs, que ajudam a remover impurezas de sebo e ajuda com o tamanho dos poros, e por fim, os BHAs, que ajudam a prevenir a perda de água e hidratação na pele. No caso do sérum, do tónico e do creme, a grande diferença em termos de ingredientes, creio que é no creme, vocês têm a centelha asiática e no tónico não. E no caso da centelha asiática, ela ajuda com... tem um efeito calmante na pele. Esta linha promete, obviamente, ajudar com acne, promete ajudar com a textura da pele, promete ajudar com manchas e promete ajudar com anti-idade, portanto, literalmente é um monte de coisas, mas porque todos estes ingredientes são maravilhosos e todos eles juntos ou sozinhos fazem estas coisas. E então, como vos disse, eu fiz durante 30 dias, fui fazendo updates, e fui fazendo, obviamente, inicialmente, eu comecei por fazer só, portanto, à noite, na minha rotina de noite, única e exclusivamente, lavar o rosto, passar o tónico e depois o creme. E, eventualmente, vocês vão ver que... eu não sei se foi a partir do dia 10 ou do dia 15, eu percebi que... porque apareceu-me uma borbulha gigantesca aqui, que parece que às vezes ainda sinto um bocado alto, foi mesmo daquelas hormonais, portanto, daquela altura do mês, parecia que a borbulha, em vez... eu estava a sentir falta de niacinamida, e, atenção, isto tem niacinamida, mas tem 2%, eu estou habituada a utilizar, tipo, 10% de niacinamida diariamente. A certa altura, eu pensei, ok, eu preciso de fazer mais qualquer coisa à noite, porque a minha borbulha estava a demorar muito tempo a cicatrizar, e às tantas eu senti que estava a precisar de mais qualquer coisa na minha pele, portanto, a certo ponto, eu comecei a não fazer só lavagem e estes dois, comecei a fazer lavagem, ácido hialurónico, niacinamida e estes dois, pronto. No caso, o tónico antes do ácido hialurónico e do niacinamida, portanto, lavar o tónico, ácido hialurónico, niacinamida e, por fim, este creme. E aí sim, eu senti que, lá está, pronto, ok que eu estava a utilizar niacinamida, tipo, em duplo, porque aqui tenho 2% e no meu tónico tenho 10%, mas não senti que me estava a irritar a pele, eu sei que supostamente não se deve utilizar tanta porcentagem de niacinamida, mas eu não senti que me estava a irritar a pele, muito pelo contrário, eu senti que assim que comecei a utilizá-los todos juntos, rapidamente a minha borbulha especificamente, começou a ir abaixo e começou a desaparecer, e vocês vão ver que no final dos 30 dias, portanto, já depois de eu incluir o ácido hialurónico e a minha niacinamida da Inkey List, a minha pele já voltou a ficar, tipo, clear, completamente limpa. Portanto, é assim, obviamente que cada pele é como cada qual e pode reagir de uma maneira comigo e de vocês outra. Eu vou agora pôr, portanto, o início, vou pôr os updates e depois no fim falamos um bocadinho sobre o que é que eu achei. Hoje vai ser o primeiro dia, portanto, estou a minha pele acabada de lavar, ok, não tenho nada, 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 portanto, está sequinha, já deixei passar 1 ou 2 minutos, se bem que ela ainda está um bocado vermelha, se querendo, é melhor tirar os óculos. Eu não vou ver o que é que estou a fazer, mas pronto, vocês vão perceber, pronto. Isto é a minha pele antes de começar o tratamento e vou, basicamente, o que eu vou fazer é lavar o rosto todas as noites, só vou utilizar isto à noite, obviamente vou continuar a fazer a minha rotina de tratamento diária, normal, que não é estes produtos, mas à noite vou fazer durante 30 dias estes produtos. Então, vou lavar o rosto com o meu cleanser normal, a seguir vou pôr o tónico, que é este aqui, e a seguir ao tónico vou aplicar o creme, que é a mesma coisa, é a mesma brincadeira, literalmente, e a partir de agora vou-vos começar a mostrar a evolução da minha pele. Pronto, isto é antes de começar o tratamento. Ora então, hoje é o dia 5, eu ainda não pus, eu vou-vos mostrar sempre updates antes de pôr o produto, que é para, tipo, não estar a influenciar como é que a pele fica a seguir ao produto, se bem que eu acho que não é assim tão rápido, obviamente, a fazer efeito, de qualquer das formas, mas eu acabei de lavar a minha cara, estou um bocadinho mais bronzeada, obviamente, vocês conseguem ver no pescoço e mesmo no rosto, porque eu utilizei o tabonzeador ontem à noite, portanto, estou um bocadinho bronzeada, no entanto, isto é como a minha pele está, hoje vai ser a quinta noite que eu vou utilizar o Duo dos 30 dias, portanto, eu vou aplicar agora o tónico e logo a seguir o creme. Eu acho que ainda não noto propriamente diferenças, to be honest, eu estou para mostrar-vos, não sei se notas alguma coisa, eu acho que não noto, mas digam aí embaixo se anota alguma coisa ou não, volto a fazer update daqui a 5 dias, portanto, quando estivermos a fazer, ou neste caso, quando eu estiver a fazer este tratamento, após 10 dias. Ora então, hoje é o dia 10, eu estou um bocado vermelha hoje, especificamente porque eu acabei de me desmaquilhar, estava cheia de maquilhagem e os meus lábios estavam com um batom super, super escuro, mas hoje é o décimo dia, eu acho que tem aquilo pelo meu nariz, décimo dia que vamos utilizar o 30 Day Miracle, sendo que eu estou naquela altura do mês, portanto, já tive aqui duas borbulhas nos últimos dias, não ficaram muito mais, era mais tipo borbulha interna do que propriamente externa, e pronto, é isto, acho que a minha mancha aqui ainda, cá está, se bem que é soft, mas pronto, a textura da pele se calhar está um bocadinho melhor, mas ainda não sinto... nada de espetacular, mas se calhar quando estiver a ver, tipo, o dia 5 e o dia 10, agora se calhar vou notar mais abaixo. Hoje é a noite número 15 e eu tenho que vos dizer que, eu naquela altura do mês, que foi há mais ou menos uma semana, normalmente aparece-me sempre uma ou duas borbulhas hormonais na zona do queixo, o que acontece? Normalmente eu sinto que a niacinamida ajuda muito, aquelas baixem e desaparecem, seja tipo para fora, portanto para sair a porcaria, ou simplesmente desaparecer. Eu estava a sentir que durante a noite eu não estava a sentir, imaginei, eu estava a sentir que na minha rotina de dia, que eu estava a utilizar a niacinamida, eu punha de manhã com a niacinamida e parecia que a borbulha, esta aqui principalmente, porque esta aqui saiu a porcaria e agora já está a desaparecer. Mas esta, ela já teve maior ainda assim, mas eu sentia que eu punha a niacinamida de manhã, andava o dia todo com ela e quando chegava ao final do dia, estava mais baixa. Depois dormia só com o tónico 30 days e o creme 30 days e parecia que acordava maior. Literalmente já teve maior, já teve mais pequena, já voltou a aumentar, já teve mais pequena outra vez. E ontem eu fiz a minha rotina de manhã normal com a niacinamida, parecia que estava a baixar durante o dia e à noite, para complementar o tónico e o creme, eu pus a niacinamida também e lá está, estou a sentir que ela estava a baixar, portanto eu tenho que continuar a usar a niacinamida continuamente, portanto, embora eu já esteja a ver alguma... é assim, eu já tinha a pele luminosa, ok? Desculpa, o meu cabelo está nojento, mas eu vou dormir. Eu sinto que a minha pele está mais lisa, for sure, e se calhar vou tirar os óculos para vocês perceberem. Eu acho que já está um bocado mais lisa, após 15 dias, sabe? Textura, nada e acho que está ainda mais luminosa, sendo que já não tinha problemas com luminosidade, mas não sei se concordam comigo, eu, principalmente com a textura, já anoto alguma coisa, que é bom, obviamente, porque isto são esfoliantes, portanto, é suposto haver alguma diferença na textura, mas acho que, por exemplo, para acne, borbulhas, whatever, não é suficiente, pelo menos para mim. Ela está grande, ok? E é daquelas que ao tocar dói, eu vou continuar com o tónico e o creme, mas eu vou, a partir de agora para a frente, eu vou começar a fazer também o meu sérum de ácido hialurónico e uma sérum de niacinamida, porque eles complementam-se super bem. Hoje é o dia 15, já anoto algumas diferenças, nada de outro mundo, atenção, tipo, isto chama-se Miracle Treatment. Eu não vejo milagres ainda, mas vamos a meio do caminho. No entanto, eu digo-vos que, borbulhas, pelas oleosas, acne, whatever, eu acho que isto não é suficiente. Óbvio que eles também têm, tipo, o sérum e o tratamento específico, se calhar todos juntos será o suficiente, o tónico e o creme, os dois sozinhos, se tiverem borbulhas ou whatever, não vão resolver a situação, mas pronto. Ok, então vamos para o dia 20. Acabei de lavar o rosto, a minha pele está assim, a borbulha está melhor, vejo-se sim alguma luminosidade, um melhoramento de imperfeições e a textura também. Não sei se estão a ver que está assim bem lisinha, mas... Estão muito próximos. Mas pronto, no caso da borbulha, por exemplo, que foi hormonal e literalmente estava um vulcão. Eu estou com uma remela. Meu Deus, eu espero não ter remelas. No entanto, os três misturados, portanto, o tónico, no caso os quatro, tónico, ácido hialurónico, niacinamida e o creme, acho que sim. Lá está, isto é um daqueles vídeos que vai ser muito difícil perceber se fez realmente grande diferença ou não, mas se é uma cena miracle, como ele promete, acho que ainda não... Acho que não. Não é acho que ainda não, é acho que não. No entanto, lá está. Só mesmo no fim é que vou conseguir perceber e vocês também. Acho que é... Pronto, é aquela cena. Ok, estamos a chegar ao fim. Hoje é dia 25. Ainda não pus nada, só lavei o rosto. A textura... Ai, tenho que... A textura... Está boa. E a luminosidade também. Eu acho que não vou ver, assim, umas diferenças tão significativas porque eu já uso ingredientes ativos na minha rotina a toda a hora, portanto... Aqui, obviamente, tinha aquele vulcão que já está quase... Ainda está aqui os restos, mas quase gone. E, pronto, normalmente costumo ter aqui um bocadinho de textura. Acho que não tenho nada. So that's nice. E pronto, chegámos ao último dia dos 30 dias. Acabei de lavar o rosto, terei a maquilhagem, estava maquilhada. Pronto, está acabadinho de lavar. Ainda não pus nem tónico, nem cera, nem nada. Mas, pronto, hoje é o último dia, a última noite, neste caso, do 30 Day Miracle Tónico e Creme. E, pronto, é a última vez que vou fazer um update da minha pele. E a minha pele está assim. Não sei. Eu acho que só vou conseguir perceber... É assim, escandaloso, diferença escandalosa e milagrosa, já chegamos à conclusão que não é. Quero muito saber o que é que vocês acham nos comentários em baixo. Agora que estou-me a ver, tipo, o final. Era ou não? Pelo menos lisinha está. Não tenho mesmo se bater aqui a luz na testa. Estou a ver, este angle é tão mau. Mas, pronto, vocês estão a ver que está muito lisa mesmo. Mas, pronto, olhem. É isso. Estivemos ao final dos 30 dias. É assim. Acho que agora vamos passar para a parte em que eu falo convosco sentada, maquilhada. Se calhar, não é? Provavelmente nem vou fazer este vídeo maquilhada porque não faz sentido. Que é que me digam aí em baixo nos comentários o que é que acham da pele. É assim, eu gostei. Vi claramente diferenças, como vos disse, durante o mês inteiro na questão da textura. Pai, vocês conseguem claramente perceber que eu estou sem textura nenhuma. E isto para uma pele mista oleosa como a minha é inédito. Porque eu tenho sempre aquelas bumps, sabem? Pouco. Não costumo ter muitos, graças a Deus. Mas, tenho sempre. E, tipo, a minha testa está sem nada. O meu queixo está sem nada. Pai, eu estou a fazer um monte de caras ridículas. Mas, pronto, acho que sim. Acho que foi positivo. Gostei. Não acho que seja milagroso, mas acho que é bem. E agora que já viram os 30 dias, quero que me digam aí em baixo o que é que acham nos comentários. Acharam que a minha pele mudou assim tanto? Acharam que não mudou? Quero também saber as vossas opiniões. Se já experimentaram esta linha de produtos. Sendo que eu conheço pessoas que já experimentaram, tipo, imaginem, só este ou só este. No entanto, mais do que um ou a linha completa não conheço ninguém. Portanto, quero muito saber desse lado se alguém experimentou. Porque eu sei que há algumas pessoas que comentaram no Instagram, antes de que já tinham experimentado. E que, para ser uma mica, a maior parte das pessoas tinha a mesma opinião que eu. Que eram bons produtos, mas que não eram revolucionários. E lá está. É mesmo isso que eu acho. Se são caros para o que fazem, não. De todo. Porque estes produtos... Obviamente que o tónico foi um bocado mais barato do que o creme. Se calhar o serum vai ser um bocadinho mais caro do que o gel de limpeza. O que for, ok? Mas estes produtos rondam entre si os 10 e os 15 euros. Acho que não passam desses valores. Portanto, são produtos bastante acessíveis em termos de skincare. Temos skincare tipo um tónico a 50 euros em tantas marcas e se calhar não faz. Um terço do que este faz. Ou se calhar não tem ingredientes tão bons e tão ativos quanto esta linha. E é isso que eu quero aqui frisar. Que é uma linha que tem ingredientes ativos maravilhosos que funcionam. E, na minha opinião, são dos meus ingredientes favoritos. Muito do meu skincare já tem os AHAs e os BHAs. Muito do meu skincare já tem a dinha cinamida. Muito do meu skincare já tem a centelha asiática. Portanto, esta linha tem realmente ingredientes muito, muito, muito interessantes. E, na minha opinião, que realmente vão beneficiar praticamente todos os tipos de pele. O que é que eu acho? Em mim, não foi uma diferença escandalosa. Não foi realmente um milagre, como ele promete. Mas é como a Joves tinha dito. Eu acho que, no meu caso, não foi um milagre de 30 dias. Porque eu já utilizava a maior parte destes ingredientes ativos na minha rotina de skincare há mais de um ano. Eu acabei por não dar grande coisa nova à minha pele com esta rotina de 30 dias. Se eu não utilizasse estes ingredientes ativos at all e, de repente, introduzisse-os na minha rotina, eu aposto que, em 30 dias, eu ia realmente ver milagres. Porque eu lembro-me quando eu introduzi a minha cinamida na minha rotina de tratamento, só a minha cinamida em si fez milagres em 30 dias. Portanto, imaginem todos estes juntos, que são ingredientes de estrela tão bons. É uma linha boa. Eu, no geral, gostei. Acho que, para quem não tem nenhum destes ingredientes ativos na rotina, isto vai ser realmente milagroso. E, em termos de texturas, eu tenho também que dizer que não adorei. Apesar de ser, obviamente, uma linha bem mais em conta, e, normalmente, quando as linhas de skincare são mais em conta, a textura e a sensorialidade, portanto, dos produtos, a cena sensorial dos produtos, a cena sensorial... A experiência sensorial dos produtos, acaba por se perder um bocadinho. As marcas de luxo é que tentam muito, também, complementar com uma experiência luxuosa. Mas eu não adorei a textura, principalmente, do creme. O tónico eu gosto muito dos cheiros. Cheira, assim... Cheira, tipo... Uma mistura, tipo, de pasta de dentes. Era escusada para o dente do meu nariz, não é? Cheira, assim, uma mistura de pasta de dentes com hortelã. E o cheiro é maravilhoso. E não ficam com nenhuma sensação pegajosa com o tónico. Portanto, o tónico, nesse aspecto, é fixe. Mas o creme, para uma pele oleosa, mista oleosa, eu creio que poderá ser... Embora ele diga que é non-greasy, diz que não é gorduroso e que é efeito cooling, e é. Tem um efeito, assim, fresquinho. E ele é, tipo, um gel transparente que tem mesmo aquele... Se vocês meterem no frigorífico até, eu aposto que fica mesmo aquelas geleias fresquinhas. No entanto, embora tenha esta textura meio gelatinosa, fresca e leve, deixa um residuozinho, tipo, uma película na pele. Ao toque, é um bocado gordurosa e fica com um aspecto bastante brilhoso. Sendo que, como eu estava a utilizar só à noite, não me incomodava muito, porque eu ia para a cama e eu estou habituada a ir para a cama como se fosse uma bola de espelhos. Mas se utilizarem também esta rotina durante o dia e tiverem pele mista oleosa, é capaz de vos causar um bocado de desconforto na sensação da vossa pele, porque não fica com aquele toque seco. Fica com um toque que vocês passam o dedo e ficam com resíduo gorduroso nos dedos. Portanto, a textura sensorial não é maravilhosa, mas tudo o resto eu acho que é uma gama boa. Lá está, para quem já faz ingredientes ativos, vai ser um bocado mais do mesmo. Quem não faz ingredientes ativos, aconselho vivamente, porque são produtos baratos e têm vários ingredientes estrelas e não têm que estar a comprar, tipo, uma niacinamida, um azente alho asiático, um AHA, um BHA. Portanto, vocês acabam por ter, se calhar, o que eu tenho na minha rotina em vários produtos espalhados. Vocês aqui acabam por ter tudo numa solinha e acabam por simplificar um bocado os passos de rotina de skincare. Portanto, vamos todos partilhar as nossas experiências com estes produtos em baixo nos comentários para ajudarmos uns aos outros e, se eu tiver dito alguma coisa errada... Please don't kill me! Just be nice! E corrija-me abaixo nos comentários. E espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Não se esqueçam de se inscrever para tirar o canal e até o próximo vídeo.